O bom exemplo é que deve ser difundido, devemos acompanhar, é claro, o que está acontecendo de ruim no mundo e no país, mas o bom exemplo é que deve ser valorizado para que a gente, com esses resultados, copie e passe realmente a influenciar pessoas, para que mudem também o comportamento. Então, acho que reproduzindo o bom exemplo é que a gente consegue evoluir em muito e na área ambiental não é diferente.